Às vezes, aqui no Oba, não mancha esse belíssimo retrospecto do time que tem você já como diretor há três anos. Boa noite. Boa noite. Olha, as bolas que eu vi voltando pro campo, foi as bolas que o Tadeu tava chutando pra fora. A bola caía no torcedor, o torcedor remessava novamente no campo. Foi isso que eu vi hoje. O que eu vi. Sabe, se alguém mais mandou a bola, eu acho que não é a situação correta. Mais ou menos isso. Ô, Frontini, boa noite. O Vila acabou com o mesmo elenco que o Márcio tava recentemente com o Luizinho. O Vila tá se recuperando bem, hoje tá no G4 da competição, só que tá bem próximo da abertura da janela, né? E a gente sabe, o Vila é um clube muito transparente em relação a se vai ou não fazer loucura na janela, se vai ter condição financeira de brigar com outros clubes, até com mais dinheiro, pra contratar as peças pontuais. Você, como talvez um homem de frente aí, em relação a essas contratações, você concorda que o Vila tem que ser muito assertivo, com o cliente de condição financeira, pra contratar, haja visto que o Vila tá bem no campeonato, principalmente jogando como mandante, pra que você reforce o elenco do Vila e faça com que esse time, de fato, brigue mais uma vez pra conquistar o acesso? Boa noite. Boa noite. Não, não vai fazer loucura. Aí já é um direcionamento de alguns anos no clube. A gente, nesse momento, já paga uma conta muito grande de um passado negativo, vocês sabem disso. Então não vai fazer loucura. Obviamente que alguns atletas, a gente acaba perdendo essa concorrência financeira, como vem acontecendo. Enfim, é a gente ser assertivo, tentar chegar um pouco mais na frente. Talvez a nossa situação na tabela possa ser que a gente consiga seduzir também algum atleta, que ele acredite no projeto. A gente vai trabalhar, trabalhar pra tentar reforçar. A gente não pode deixar de dar ênfase que quem tá fazendo aqui tá fazendo um grande trabalho, principalmente ganhando jogos. Acaba que ficam os mesmos jogadores pras grandes equipes, entendeu? Então a gente tem aí equipes com orçamentos muito grandes, inclusive o nosso rival. Vocês sabem disso. Não estou escondendo isso aqui de ninguém. E a gente não tem esse orçamento pra gastar. Então, será que seria certo eu chegar aqui na entrevista e falar, eu tenho os nomes, mas não tenho dinheiro? Eu estaria sendo correto com o presidente? Não vou assumir esse tipo de postura. Entendeu? O presidente nos deu um orçamento e a gente vai trabalhar redobrado pra tentar reforçar a equipe dentro desse orçamento. E assim tem que ser. Quem tá aqui tem que entender que essa é a política do tudo. Quando eu aceitei o convite, eu sabia disso. Jamais eu vou colocar agora a paga no pescoço do presidente pra falar que eu tô trabalhando. Não é um trabalho em equipe isso daí. Então a gente tem um orçamento saudável e a gente vai procurar trabalhar o que a gente tem. A gente paga uma conta muito grande hoje de quem passou aqui antigamente. A gente não quer deixar uma conta no futuro. Não é assim que se faz futebol sustentável. Entendeu? Acredito que a gente tá no caminho. Mas a gente também não vai tirar a nossa responsabilidade de ir atrás de reforço da equipe. Não é uma desculpa. Vamos trabalhar redobrado pra ir no mercado e procurar ser muito assertivo. É lógico que cada jogo que a gente vence, a nossa situação na tabela pode ser que a gente consiga seduzir alguém. Prontini, boa noite. Bom falar contigo. Parabéns a todos vocês da diretoria pela vitória. E eu gostaria que você falasse sobre o Luizinho. Porque assim, quando vocês contrataram ele, foi no período delicado. Você pessoalmente sofreu uma pressão. O próprio Hugo foi xingado pelo torcedor naquela questão entre um jogo e outro da Copa Verde. E ninguém acreditava no Luizinho. Ah, um treinador que fez um trabalho muito ruim lá no Bruce, que nos últimos jogos e tal. E tá dando a resposta aí. Chegou caladinho, bem motivado. Fazendo tudo isso. Fala um pouquinho aí na Altece aí o serviço do Luizinho. Boa noite. O Luizinho, ele foi meu treinador. Não sei se vocês sabiam, eu não confiando. Ele contou na... Inclusive me colocou no banco quando ele chegou. E acertado a decisão dele, realmente o Léo Serato tava muito melhor que eu naquele momento. Eu entendi. É... É o futuro. É o futuro. Treinador jovem. Muito trabalhador. Estudioso. Vive o clube. Atualizado. Que precisava de uma oportunidade. Enfim, fez um grande trabalho no Bruce. Não subiu de divisão à toa. Foi duas vezes vice-campeão catarinense. Assim, fez um trabalho lá de quase dois anos. Alguma coisa tem. Eu já conheci a pessoa do Luizinho. Conheci o dia a dia. Ele amadureceu muito. De sete anos pra cá. A gente tá muito contente. A gente sabe que é o começo ainda. Agora a gente tem um jogo difícil lá em Curitiba. E é um confronto direto. E a gente precisa pontuar. Respeitar o adversário. Mas já, a partir de amanhã, começar a estudar o Curitiba. Ô, Frantini, só pra fechar da minha parte. É inevitável até não te fazer esse questionamento. Porque é a primeira vez que eu entrevisto você. Depois de tudo que aconteceu. Você passou pressão como jogador. Você é ídolo do clube. Só que nos últimos três anos, em alguns momentos, você também, na diretoria de futebol, você passou por grandes pressões. Parece que essa última foi o ápice. Foi muito forte depois do que aconteceu com o Paissandu. Eu queria que você falasse sobre isso quando a torcida fez protesto. Pediu quase que muita gente em rede social pedindo a sua saída. Exigindo, muitas vezes, a sua demissão. Você ficou chateado com essa repercussão inteira de tudo que aconteceu depois do jogo contra o Paissandu. Na pedida de saída do seu trabalho, do comando da diretoria, Você chegou a pensar mesmo em entregar o cargo pra diminuir pressão? Ou você... E como que você reagiu a tudo isso? A toda essa pressão que você passou aqui? Acredito que seus filhos jogam no Vila também, inclusive. Seus dois filhos jogam no clube. Teve até uma situação de rede social também, cobrando isso. Chegou até nos seus filhos também. Você ficou chateado? Olha, eu não fico chateado quando tem esse tipo de movimento. Não fico contente quando vê uns elogios também. Sim, você tem que ter um equilíbrio. O que eu sempre estou lembrando, Por que que essa pessoa que me critica depois que ela deu resultado, Por que que ela não critica quando a gente passa da semifinal pra final? Aí eu vou dar ouvido pra essa pessoa. Ela espera acabar a final, aí a gente não consegue o resultado, E ele vem com esse tipo de opinião. Porque essa pessoa, o ano passado, antes do jogo do ABC, Não pediu a minha saída. Então o que eu quero passar, Principalmente pra essas pessoas, Algumas pessoas, Que sempre que a gente tem algum momento delicado, Pede a minha saída, que são os mesmos, Será que ela acha que o presidente é tão idiota, De manter o mesmo funcionário, Quatro anos no clube, fazendo tanta burrice? Não é possível. Porque, A gente vem fazendo final de campeonato, Vem brigando por acesso, Onde é que está tão ruim assim? Onde é que está tão ruim assim? Já é a quarta série B que a gente está fazendo. Às vezes a gente pegou o time numa divisão, E deixou em uma inferior. Não é isso que vem acontecendo. Então eu não vou dar ouvido pra esse tipo de pessoa. Agora, se essa pessoa chegar, Te dá um exemplo. A gente perdeu de 2 a 0 pra Aparecidense, E aí, Se criou um tumulto. Certo? Começou esse fora, Essa pressão pro presidente. E aí a gente venceu de 3 a 0, Classificou, Essa pessoa não veio se manifestar. Porque se essa pessoa falar, Vocês ganharam, mas eu não acredito que você vai ser campeão, E por isso eu queria só sair. Aí eu iria dar ouvido a essa pessoa depois da final. Então assim, eu não acompanho a rede social, Não acompanho muito o que acontece. Do lado de fora, Eu procuro fazer a trabalhar. Trabalhar, dar o meu melhor, Até enquanto o presidente entender, Que eu tenho que ficar aqui. Vai ser eterno? Não, não vai ser eterno. Eu quero falar, Principalmente pra essas pessoas, Quando esse momento passar, Eu vou pegar minha família, Eu vou ali pra quebrancado. E talvez eu vou ser mais torcedor do que ele. Talvez eu vou ser mais torcedor do que ele. Porque eu vou dar a minha opinião, Ganhando ou perdendo. Eu não vou esperar o momento ruim, Pra dar a minha opinião. Então assim, Em determinado momento, Passa a ser muito pessoal. Passa a ser muito pessoal. Mas ela devia fazer uma análise completa. Não venceu o final do campeonato, O trabalho tá ruim? Não acredito nisso. Não conseguiu acesso no último jogo, O trabalho tá ruim? Porque desde que eu fiz as contas, A melhor pontuação da Série B, Foi com ela em que nós montamos. Não foi? Com 60 pontos. Então assim, Se o meu tá tão ruim assim, Os que passaram aqui foram como? Agora eu também fico chateado. Que a gente não conseguiu acesso, E que a gente não conseguiu os títulos. Também tô trabalhando redobrado, Pra gente conseguir dar esse passo. Mas falar que o trabalho tá sendo ruim, Porque não ganhou a final do campeonato, Realmente não acredito nisso. Prontinho? Boa noite. O Vila tem se mostrado muito aguerrido, Nos clássicos. E aí eu vou falar de uma maneira em geral. Não só contra o Goiás, Contra o Atlético também. Teve derrota na final do campeonato goiano, Mas o Vila briga muito nos clássicos. E se considerarmos, Se o Vila continuar brigando, E se entregando dessa maneira, Daqui a pouco, Nos outros jogos, Os sucessos podem aparecer também. Por que o Vila não consegue, Em outros jogos, Ser tão aguerrido como é nos clássicos? Eu acho que consegue também. Enfim, Talvez você tá falando, Principalmente nos jogos decisivos, Outros sinais de campeonato, Ou talvez brigando pelo acesso. Eu acho que consegue. Os jogadores estão fazendo o seu melhor. Você vê que em nenhum momento aqui, A gente criticou quem não conseguiu o resultado contra o ABC. Deve ser o melhor. Uma fatalidade. Conseguimos o resultado, Uma tarde infeliz de todo mundo. E eu me incluo nisso. Mas fizemos 61 pontos. A maior pontuação da história do clube na Série B. Será que nós não estamos no caminho certo? Agora é lógico, Quando a gente chegar, Porque assim, A gente vem chegando muitas vezes, E nenhuma delas conseguiu o título. Mas eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, E eu acho que quando chegar na final, Aprender a vencer. É isso. A gente não achou ainda dessa maneira, E a gente tem que assumir essa responsabilidade. E aí não é a falta de vontade, Não é a falta de concentração. Enfim, Na verdade eu não sei nem o que é. Se eu soubesse, Eu já tinha falado pra eles. Então, enfim, É continuar o trabalho, E quando a gente tiver Outro tipo de decisão, Que a gente possa vencer. Beleza.